Música Bem vindos ao Gamer Coffee Break E ai galera tudo certo? Hoje eu não vou comentar nenhum gameplay Mas enquanto vocês assistem ao gameplay de Battlefield 3 Eu quero agradecer muito, muito mesmo A todos os meus inscritos Porque quando eu cheguei a 200 inscritos eu não fiz um vídeo de agradecimento Eu acho que vale muito a pena agradecer a todos E também comemorar essa marca E pra quem não sabe O canal se chama Gamer Coffee Break Porque eu não tenho muito tempo pra jogar E nas horas livres, nas horas vagas do trabalho Eu jogo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer E claro também Foi por isso que eu comecei esse canal Trazendo os jogos que eu mais gosto, os jogos que eu tô curtindo E trazendo notícias, novidades pra vocês E quando eu comecei o canal Lá em junho Eu não fazia a mínima ideia de como editava vídeos De como era ser um youtuber Eu não tinha essa noção E como eu amo games e falo mais que a boca Eu assisti alguns vídeos de alguns youtubers E curti pra caramba a ideia E falei, pô Vou começar também a fazer meus vídeos Fazer meus gameplays E agora eu tô chegando aí perto dos 6 meses de canal E eu vejo que realmente valeu muito a pena Porque acima de tudo eu tô feliz E tô me divertindo muito Além de, claro Fazer novos amigos Conhecer novas pessoas Tanto vocês inscritos Que estão aí assistindo e me acompanhando Eu tenho aprendido também a editar vídeos A editar áudio Muita coisa nova Muita coisa boa E informando também E entretendo vocês Eu agradeço aí de coração Vocês que são inscritos Que me acompanham a cada vídeo Que me apoiam Que deixam seus elogios Seus comentários Suas críticas também Que são bem importantes Para o crescimento Tenho certeza também Que eu posso contar com vocês Afinal A gente faz o canal junto E vocês participando Ajudam também A melhorar esse conteúdo Beleza? Com isso aí Novamente Muito obrigado Sejam bem-vindos ao Gamer Coffee Break E até o próximo vídeo Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais